mais uma caixa de 50 dólares e eu fiquei preocupado a caixa é muito pesada vou contar pra vocês como é que foi eu moro no segundo andar e aí é um lance de escadas mais ou menos em tocou a campainha eu fui ver era o rapaz do taquibin ou seja do rapaz das entregas só que não tinha nada quando eu atendi aí que ele foi buscar a caixa quando ele trouxe que caixa pesada aí eu falei mano do céu que será isso aqui bom é certeza que é uma caixa de 50 dólares essa caixa já está aqui há uns dias eu estava muito ocupado não estava com tempo e eu precisava gravar pra vocês então decidi aqui gravar e mostrar pra vocês mas eu estou muito curioso em saber o que tem nessa caixa pesadona como sempre vou deixar a boca da caixa virada pra vocês eu vou abrir a gente vai descobrir junto o que veio nessa caixa depois que eu fizer esse unboxing a gente vai ver quanto que esse meu amigo pagou nessa caixa ai que que será que é vamos descobrir bastante jornal olha só eu já vi playstation aqui um controle dual shock 1 outro controle de playstation só que é aquele lá é o comum primeirão outro controle 3 tem um monte de playstation já vi outro dual shock acabou opa tem mais são cinco controles dois então três controles normais e dois dual shock 1 um monte de playstation vamos tirar e contar o presidente veio cheio de adesivo olha só o ouvir eram aqui 12 playstation 1 fete esse aqui mais gol de edição ele é do primeiro modelo olha vocês podem ver ela tem a saída a ver um cabo comum quanto os outros já tem aquele cabo tradicional do playstation olha só que interessante esse aqui tem uma modificação no power que tem um monte de coisa não então tá aí 12 playstation 1 cinco controles pesado pra caramba surge pra caramba também e uns que estão aí bem meia boca nem sei se vai funcionar meu deus tô até cansado vou fazer os testes no mesmo esquema daquele que eu fiz do super fábrica e vamos ver se algum está funcionando porque o estado deles é péssimo mas antes disso vamos saber quanto que ele pagou tem cara disse aquele lote que ninguém quis ele deu um lance só ai quanto vocês acham que ele pagou nisso 12 playstation 1 modelo fete com cinco controles dois dólares e 10 centavos dividido por 12 playstation dá cada playstation 16 sete centavos fora os controles bom a gente tem que ver se está funcionando né então vamos ver vamos lá eu vou fazer igualzinho eu fiz com o super famicons tá aqui eu vou usar o jogo da um stalker esse jogo aqui vou mostrar o número de série do aparelho que fica aqui atrás opa vamos aqui esse aqui vai ser o primeiro número de série e vou colocar para funcionar vamos ver se algum funcionou né se bem que por dois dólares e dez centavos se um funcionar já tá bom lá vai o primeiro funcionando ele tá vamos ver se o jogo vai pegar né tensão expectativa é grande pegou em olha o barulhinho do cd meu filho será que vai pegar pegou olha aí ó pegou aí só deixa aparecer um pouquinho tem uma musiquinha aqui né esse é o maior problema mas pegou desligar esse aqui é o segundo novamente ele já vem ligado então é aquela coisa né quando vem ligado parece que eles já fazem o teste antes vamos lá esse é o segundo pegar eles estão pegando né também esse é o segundo e demorou em acho que não vai ler o disco não e esse foi o opa demorou um pouquinho para ler o canhão já deve estar bem bem utilizado também né tá fazendo um barulho ali mas não sei não acho que esse aqui já não vai pegar não vamos para a segunda tentativa mas eu tô achando que é a regulagem lá do leitor mas também né pode ser que agora deu um barulhinho diferente foi mais rápido aí pegou hein é pegou eu acho que era muito tempo que ele tava parado mas ele pegou pegou mas tá dando umas travadinhas ó tá dando umas travadinhas mas pegou pegou vamos para o terceiro também tá demorando em acho que eles ficaram muito tempo parados humm esse não leu o cd ó foi para aquela tela lá segunda tentativa passei um deu uma limpadinha lá no leitor não mas esse aí não vai dar não hein esse não tá lendo mesmo ele já tá indo direto para aquela tela quando não tem cd então o primeiro foi para o saco olha o quarto aqui olha foi rápido hein já tá fazendo barulho de leitura do cd quando a gente comprava cd pirata lá nos anos 90 a expectativa era essa em essa tela aí e eu acho que não deu bom não hein gente tá fazendo barulho de leitura vai saber quanto tempo esses videogames ficaram parados né mas nisso o videogame de cartucho tem uma grande facilidade né vocês viram que no teste de super famicom foi muito mais rápido porque não tinha leitura olha agora foi rápido hein oi funcionou deixa só aparecer a introzinha aí esse é o quinto é que eles demoram para ler o início né quando você faz uma segunda faz uma limpeza antes do leitor pegou deixa eu colocar a introduçãozinha beleza esse é o sexto até agora só não pegou um de todos esse aqui é o mais feio mas é de sujeira eu creio que o ex dono dele é um fumante porque somente os botões estão limpos mas olha ele foi rápido hein quer dizer o cara era fumante mas cuidava bem do videogame quer dizer olha pegou rápido filézão esse aqui hein ele só estava feio por fora só estava não né só está aí aqui ó aqui ó nós estamos agora no sétimo pegou rapidinho também hein olha parabéns hein mas esse aqui é o mais bonito também eu ia falar isso mas acabei não falando esse aqui é o mais bonito ele está até novinho está dando umas travadinhas aí hein mas por fora ele é um é ó está dando umas travadinhas tem que ser tem que fazer uma regulagem nesse leiteiro está acabando minha gente esse aqui é o oitavo e será que esse não vai dar bom também é esse não está vendo o cd é o cd está até parado aqui então nós temos o segundo que não deu certo esse aqui é o nono pegou pegou rápido hein esse também está bom aliás os playstation vou te falar a verdade esses aqui estão bonitos pelo menos na parte de fora pegou já de filé filé esse aqui é o décimo já estamos chegando no final esse aqui tem vários adesivos olha só e veio ligado então quer dizer ele já pode ter sido até testado hein pegou rápido também hein ah esse é dos meus eu tinha um desse fazer um barulho meu deus vocês vão ver aquele de cabo a v que é o único que tem ele dá um barulhão hein pegou mesma coisa vou deixar passar aquela introduzinha aí olha não é porque eu quis não viu esse aqui é o décimo primeiro vou mostrar para vocês aqui mas esse foi o que tinha aquele aquela adaptação não sei porque aqui ele está lendo olha foi rápido hein esse é bem silencioso eu acho que é o mais silencioso de todos até agora né porque você ouve que ele está lendo CD mas bem baixinho mas não deu bom não hein é esse está lendo mas não está pegando agora que eu vi gente o CD estava sujo pra caramba que eu derrubei ele não mostrei para vocês aí mas derrubei pode ser que tenha sido eu pode ser que tenha sido eu pegou era o CD que estava sujo é que eu tinha derrubado o CD não tinha falado nada né cortei essa parte filé está pegando também e por último aqui é o décimo primeiro vocês podem ver que a entrada de áudio e vídeo aqui é um cabo comum até vou ter que trocar o cabo ali então esse aqui é o primeiro modelo né e vamos ver se está funcionando esse aqui fazia barulho hein eu tive um desse e um depois eu troquei já vi um problema nesse vídeo game ele não desliga o botão power não funciona e ele não está lendo olha ele está fazendo um barulho ali provavelmente é regulagem do leitor também deve ser algo relativamente simples de consertar é isso aqui ele já não está lendo mesmo então o saldo foi de 12, 3 não funcionaram e aí o que vocês acharam? 12 Playstation 1 modelo fat por 2 dólares e 10 centavos cada um saiu a 17 centavos nem o controle pagava isso mas eu quero saber de você, valeu a pena? me fala aí nos comentários eu estou muito curioso ah e não se esquece segue lá no twitter e no instagram arroba vitorisui no twitter a gente pode conversar sobre tudo já no instagram eu posto fotos de itens que eu ainda não mostrei aqui então me segue lá arroba vitorisui no twitter e no instagram eu sou o isui obrigado a você que viu o vídeo até aqui e até mais nessa vez ele se superou em 2 dólares até mais as vezes em casa e depois tchau 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 Obrigado.